Oi gente, meu nome é Luciara Novaes e esse aqui é o quinto episódio da série dos oito remédios da natureza para combater o coronavírus aumentando a nossa imunidade mesmo estando de quarentena. Eu já fiz quatro vídeos falando sobre a água, a luz solar, alimentação saudável e o ar puro, trazendo os benefícios que cada um desses remedinhos trazem para a nossa vida. Então tem várias dicas legais lá que vale a pena dar uma olhadinha, tá aqui no meu canal, tá bom? E hoje é o exercício físico. E para vocês entenderem como é importante se exercitar, o diretor da Organização Mundial da Saúde falou que para lutar contra o coronavírus é importante fazer exercício físico diariamente, adultos 30 minutos e crianças 1 hora. E ele ainda completou dizendo que é importante se alimentar de maneira saudável para ajudar o sistema imunológico a funcionar. Gente, eu falei sobre alimentação saudável no vídeo de ontem. Lá tem várias dicas falando sobre quais alimentos aumentam a nossa imunidade. Então vale a pena dar uma olhadinha. E o diretor mundial da saúde ainda complementou dizendo que é para limitar o consumo de álcool, evitar o consumo de bebidas açucaradas e principalmente não fumar. Porque esse comportamento pode resultar em quadros clínicos mais graves. Essas são as palavras do diretor da OMS. Não são minhas, são palavras dele. Então, atividade física feita de forma adequada e com regularidade ajuda a melhorar o nosso sistema imunológico. E talvez você deve estar me falando, ah, mas eu fazia academia e agora ela está fechada. Eu sei, só que você pode tentar entrar em contato com a sua academia e verificar se ela não está disponibilizando treinos online. Eu sei de muitas academias que estão fazendo isso. E mesmo que você não fizesse academia antes, você pode usar, por exemplo, o YouTube e procurar exercícios para se fazer em casa. Eu mesma estou fazendo atividade física em casa utilizando o canal do YouTube. Eu vou deixar o link desse canal aqui embaixo na minha descrição, porque eu acho que isso pode também te ajudar. Só que eu sei que existem pessoas no Instagram que também estão oferecendo treinos, tem pessoas que têm feito lives, treinadores físicos, fazem lives para as pessoas continuarem se exercitando estando em casa. Então existem várias opções para a gente mexer o esqueleto e não ficar sedentário. E gente, atividade física não é só agora para esse momento de coronavírus. É uma coisa que a gente tem que ter a rotina, o hábito de fazer diariamente para o resto da vida, não só agora. Então para tentar te animar a fazer atividade física, eu vou falar de alguns benefícios que essa prática traz para o nosso corpo. E isso é de acordo com a Organização Mundial da Saúde. Então olha só, a atividade física reduz o risco de morte prematura por doenças cardiovasculares, reduz a diabetes do tipo 2, reduz a depressão e a ansiedade, reduz a hipertensão arterial, ajuda a controlar o peso corporal, mantém o bom funcionamento do sistema músculo-esquelético, melhora a mobilidade e promove o bem-estar psicológico. Vocês perceberam que fazer exercício físico promove a saúde e previne a doença? É fantástico! É isso que a gente precisa para esse momento de coronavírus e também para o resto da nossa vida para combater as outras doenças. Então agora eu te pergunto, você tem feito atividade em casa nesse período de quarentena? Você tem treinado? Se sim, como você faz isso? Qual é a sua rotina? Compartilhe com a gente a sua experiência. E se você quer ter mais conteúdo sobre saúde, eu indico a plataforma digital Revista Vida e Saúde, que tem muito conteúdo legal para esse período de quarentena. E amanhã eu vou trazer o próximo vídeo, o sexto vídeo, e ele vai trazer um tema que o diretor da Organização Mundial da Saúde citou ali. É o tema de amanhã, então fiquem ligadinhos porque a gente se vê amanhã, tá bom? Um beijo e até lá! E amanhã eu vou trazer um tema que a gente se vê amanhã, tá bom?